Música Nós queremos fazer dessa experiência aqui no Rio Grande do Sul uma experiência universal de controle público do Estado, de controle das decisões públicas pela participação direta da cidadania. Esse processo significa a ampliação dos espaços públicos para que a população cada vez mais incida sobre as decisões daquilo que é prioritário do ponto de vista das comunidades, dos municípios, das regiões do Estado. O INEI, que tem que sempre valorizar a educação e a saúde em primeiro lugar, eu acho que é a base para o nosso Estado e para o nosso país melhorar. Eu acho que democracia se faz assim, com participação, diversidade com pensamentos diferentes e compartilhados. Música Música Música